Fala pessoal do YouTube, antes do vídeo começar eu gostaria de convidar vocês a conhecer o canal parceiro, o canal Tente Jogar. Então vai lá, se inscreve, deixa a tag VimPeloDeguiz, o link vai estar na descrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Como vocês já puderam ver nos vídeos aí, o nosso clássico da semana é um grande clássico, é um grande jogo de console, cara. É um jogo aí que foi muito importante nos consoles aí das gerações mais antigas, como o Playstation 3 e o Xbox 360. Também PC, né, porque ele também foi lançado pra PC e claro, com a evolução que já existia na época, no nosso mundo mobile também foi lançada uma versão de celular, cara. Só que a notícia triste é a seguinte. Infelizmente, por se tratar de um jogo antigo, ele foi retirado da Play Store, não recebeu atualizações e o que aconteceu foi que o áudio acabou se tornando incompatível com o Androids da geração 6, né, como o Android 6 e o Android 7, que no caso é o meu Android aqui que roda no meu celular. E o que acabou acontecendo? Acabou rolando um bug de áudio, cara. Eu vou colocar o jogo aqui pra gente fazer a gameplay do jogo pra vocês conhecerem que a versão mobile, cara, ela tá muito, muito próxima aí dessa versão, da versão de console que a maioria das pessoas jogaram aí no console. E, meu, mesmo sem o áudio, eu acho que quem gostou do jogo e quer jogar a versão de mobile também vai valer muito a pena tá jogando, beleza? Então, vamos iniciar aqui a nossa gameplay e eu vou aumentar o volume aqui, ó. Vocês vão ver na tela, eu vou aumentar o volume pra vocês perceberem o bug do áudio aqui, cara. O áudio realmente ficou muito bugado, o áudio do jogo. Já escutaram esse... Então, não era pra rolar isso, era pra rolar outra coisa. Olha só, cara, como o áudio chia, tá ligado? Chia, chia pra caramba. Eu vou tirar, obviamente, vou tirar esse áudio daqui pra não tá atrapalhando a nossa gameplay, né, cara? Não tá transformando a nossa gameplay em algo tão chato. Cara, se liga na qualidade gráfica desse jogo, cara. É um jogo de... Meu, pelo menos o que foi lançado pra console já vai fazer 10 anos, cara. E por isso que eu decidi trazer ele no clássico da semana aqui. Ele já vai fazer 10 anos e... Cara, olha o gráfico disso, cara. Que foda, velho. A história do Dead Space, ele é praticamente... Se baseia totalmente aí na história do Isaac Clarke, né? Que é o personagem principal. Eu ainda não descobri se esse personagem do mobile também é o Isaac Clarke. E... Enfim, foi o meu jogo preferido aí dos games das gerações antigas, né? Do... Do PS3, do Xbox 360 e tudo mais. E se baseia, cara, numa sociedade bem futurista aí. Que fazia... Explorações do espaço, cara. Só que nessa época aí... Olha, cara, esse bicho é muito chato, velho. Ele carrega... Carrega um bolsão de explosivo no braço, cara. Muito nojento. Os personagens do... Inimigos, assim, que a gente enfrenta durante a nossa gameplay. Explore essa porra. É... São chamados de necromorfos, né? São, mano... É a mistura de... De metamorfose aí com... Vamos dizer com necro, né? Que seria... O necro significaria que, no caso... Mata! Beleza. Significaria que, no caso... Necro, na verdade, né? A gente já sabe que necro... Necrotério já tem um nome... Esse nome por conta disso, né? Se é necro, é porque tá morto. Então, seguindo a linha... Nossa, cara, tinha um bem atrás de mim, velho. Seguindo a linha do nosso... Dos jogos dos consoles, né, cara? A gente tem que ter uma porradinha de puzzle pra tá resolvendo. Que nem eu preciso pegar duas baterias pra abrir uma porta. Igualzinho no jogo de console. Ah, mano... Ele é muito chato. Esses bebezinhos demônios do caralho, velho. Destrói essa porra. Mata essa criança desgraçada. Enfim, cara. Continuando a história. A gente... Nesse... Nesse futuro aí. Tão distante. Posso... Não... Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Ai, caralho. Cara, fica... Aqui, achei uma merda de uma bateria, cara. Agora eu vou ter que levar ela até a caixa prego, cara. Que é lá do outro lado. Cadê a bateria? Porra, tá recarregando a arma toda hora, menino. Pega a biromba ali do negócio, tio. Beleza. Aí daí a gente... Nossa, mano. Eu não posso esbarrar nem nada disso aqui. Vai, tio. Pega essa parada. Porra, tio. Tá. Deve estar mais pra frente essa passagem. Aqui. E... Nesse futuro, ó. Tô voltando a história agora, cara. Nesse futuro... Tem... Tem outra passagem? Tem outra passagem? Tem outra passagem. Agora onde ela tá, sabe lá, Deus. Eu sei que é pra cá também. E não é aqui. É pra lá. Nesse futuro tem uma... Na verdade, a ciência se tornou a religião do futuro. E... Cara, eu acho que é o pessoal da ontologia ou sintologia. Eu não sei o nome exato. É o pessoal, mano. Totalmente bitolado. Fanático nessa religião aí. De... Científica e tudo mais. Eles... Porra, mano. Eu vou ter que esperar ele abaixar essa arma pra poder pegar o bagulho, tio. Vai, menino. Agora... Agora pega aqui. Não. Beleza. Não posso esbarrar na parede se nessa bosta essa bateria cai. Eles se tornam hiperfanáticos pelas religiões deles. E o que que acontece? Eu preciso achar outra bateria. O que que acontece? É... Já ficou mais clarinho porque eu achei uma... Umas paradinhas aqui. Cara... Preciso da outra bateria. Ai! Ah! Mata! Só que assim... Eles encontram o... Esse... Esse... Um tal de marker no espaço, né? Puta, acabou minhas balas, cuzão. Fudeu, tio. Deixa eu pegar outra arma aqui. Nossa, zerou minhas balas. Sério mesmo? E nenhum desses monstros desgraçados tinha bala pra mim? Porra, que bosta. Então, beleza. Vamos nessa. Eles encontram um... Um... Um marker, né? Que eles chamam de bar. Que é um objeto que eu... Eu vou pôr a foto aqui do lado pra vocês verem o que é o marker. O marker, na verdade, é o objeto de adoração deles. De... De espaço. Que eles acreditam que possua aí... Uma... Uma força superior do espaço. Do espaço. Só do espaço. Que trará poderes pra eles. Só que esse... Esse marker, na verdade, cara... Ele transforma eles em... Em... Como é que eu posso dizer? Ele transforma... Ele gera mutações nas pessoas... E faz com que elas... Encontrei outra bateria. E faz com que elas se tornem... É... Necromórfos, cara. Objetos... É... Objetos não. Seres, na verdade, totalmente... Modificados e esquisitos. Em nenhuma dessas... É... Explorações... Eles encontraram uma área que começou a gerar transformações. A nave... Se chama... A nave Ishimura. E a namorada... Ex-namorada... Ou... Como sempre a gente fala... Ah, filha da mãe! Filha da mãe! Corta ele! É... O cara acaba se ferrando... Porque vai atrás da namorada... Tentar encontrar a namorada dele... E no final das contas... É... Acaba... Acaba... Tendo que socorrer ela, né? No caso, o personagem principal da saga Dead Space... Vai socorrer a namorada na nave... Na nave de extração, né? De minerais... Que... Explora o espaço e tudo mais... E no final das contas... Ele descobre que tá invadindo uma nave totalmente morta e... No final do primeiro jogo... Tudo que ele pode fazer... É simplesmente sobreviver e fugir daquela nave... Só que... No Dead Space 2 a gente descobre que isso deixa sequelas muito fortes nele... E... Enfim, cara... O jogo se baseia nisso... Numa... É um survival horror... Um dos melhores survival horrors da nossa geração aqui... Eu aconselho muito todo mundo jogar... Se você quer experimentar um pouquinho aí do que é... Esse... Esse jogo, cara... Que eu realmente adoro... Olha o gráfico disso... Mesmo código bugado, cara... Vale muito a pena tá jogando esse jogo... Tem que ser jogado... Esse jogo a gente encontra muito... Muito conteúdo... Se você jogar a versão... De... De... De PC... Ou de console... Como eu joguei os três jogos... No PC e no console... Você tem que realmente... Porra... Essa porra tá viva, tio... Você tem que realmente jogar esse jogo aqui... Claro que... Ele não é tão tenso aí... Como... Como é a versão de... De console e de... Porra... Mas tem todos os... Todas as paradinhas aqui... Do que tem no console e tem no PC... Todas essas paradinhas que a gente tem... É... É... Nos jogos aí de PC e de console... A gente tem aqui... No Android também, cara... Muito louco... A única parte ruim realmente... É que a gente tá com o áudio bugado... Mas se você tiver o Android 5.0... Ou 4.0... Eu acho aí... E tiver, é claro... O hardware processador pra tá rodando esse jogo... Que eu acho que... Não vão ser muitos celulares antigos... Que vão conseguir rodar esse jogo... Mas... Somente eles vão conseguir rodar esse jogo... Com o áudio... Totalmente qualificado e tudo mais... É... Vocês vão adorar ele... Porra... Quero abrir a paradinha... Que aqui tem o Nuddle, cara... Eu quero pegar o Nuddle... Enfim... Mais uma coisa... É que... A gente ficava... A gente joga o jogo... O Dead Space... Tanto de console... Quanto aqui o de Android... A gente só tem esse ícone aqui em cima aqui... Da minha Facecam... Que abre todos os itens, né... Agora... Por exemplo... Quando a gente ia jogar o de... O jogo de console ou de PC... Cara... A gente não tinha nada... Tudo... Toda a tela era liberada pra gente, cara... Você pode ver que a quantidade de armas... Quer dizer... De balas que a gente tem na arma... Tá contando aqui na... Na... Na própria arma... A gente tem 8 tiros... O nosso HP... Era esse aqui, ó... Nas costas do... Do personagem... Que a gente sabia... Quanto que a gente tinha de HP... De sangue e tudo mais... Esse poderzinho assim, ó... Essa coisinha... Essa meia lua azul... Do lado do HP... Nas costas do Isaac... Era o que indicava... Aquela quantidade de energia... Que a gente tinha pra estar... Levitando as coisas... E tudo mais... Enfim... A gente tinha a tela inteira... Pra gente... Não precisava... E quando a gente precisava saber... Onde a gente ia... A gente era só clicar nesse raiozinho... Aqui no caso... Na tela... Pra saber qual era a direção... Da nossa gameplay... Pra estar acessando aí... O que que a gente tinha que fazer no jogo... Pessoal... Essa é uma gameplay... É um clássico da semana... Só pra tentar... Trazer pra vocês... Um gostinho aí... Do que é o Dead Space... Se você tem um Playstation 3... Compre esse jogo... Que você não vai se arrepender... Cara... É um dos melhores... Se você tem um Xbox 360... Também... Vai ser até mais fácil... Porque o Xbox 360... Você não vai precisar comprar o original... É... Enfim... Você vai encontrar mais fácil... Talvez... E... É isso cara... Esse é o clássico da semana... Dead Space... Pra mobile... O jogo muito... Muito bom... Que tem gráficos incríveis... Cara... Que compensa muito... Muito ser instalado... E você conhecer... Mesmo se você for jogar ele... Sem um áudio aqui... Né... Que nem eu tô jogando... Cara... Vale muito a pena... Então... É isso... Eu vou ficando por aqui... Eu espero que vocês tenham gostado do jogo... E agora eu vou trazer... É... O tutorial de como fazer... O download desse jogo... O... Vai ser muito... Muito simples... Basta você tá apenas... Baixando aí... Você vai conseguir baixar ele direto... Pelo Foreshare... Cara... Ele vem a APK completa... Depois do download... É só clicar em instalar o APK... Abrir o jogo... E jogar... Cara... Então... Vou deixar o link aqui na descrição... E vou explicar mais ou menos... Agora no final do vídeo... Como você faz... Esse download... Beleza? Bom pessoal... Aí pra fazer o download do jogo... Não é difícil... Basta você clicar no link... Que eu vou deixar aqui na descrição... Ele direto do Foreshare... Eu acho que a maioria das pessoas... Consegue baixar aí... Coisas do Foreshare... E você vai clicar aqui no baixar... Né? Você... Meu... É muito importante aqui... Que você baixe pelo... Botão certo... Porque se você clicar em algum outro botão de download... Vai abrir um monte de propaganda... E travar aí... Dizendo que seu celular tá com vírus... Mas na verdade não tá... Só vai tá travando aí... O seu download... Clica nesse último aqui... Ó... No baixar... Embaixo desse... Desse tênizinho aqui... Ó... Embaixo dessa propaganda... Clica no baixar... Clicando no baixar... Você vai ser redirecionado... Porque o Foreshare... A gente precisa que você logue alguma conta... Pra ele tá registrando aí... Os downloads que são feitos... No site deles... É o que que é aqui... Pra... Tá... Fazendo o download pela minha conta Google... Você pode escolher tanto pelo Twitter... Ou pelo Facebook... Enfim... Uma conta que esteja logada no seu celular... Que o aplicativo... Ou... O site do Foreshare... Vai reconhecer na hora... Vou entrar aqui com a conta Google... Beleza... Pessoal... E depois que você entrou aqui... Pela conta Google... Vai abrir... É... Ou pela conta Google... Ou pelo seu Facebook... Twitter... Não importa... Depois que você conseguiu conectar aí... Com alguma conta... A gente vai ter aqui... Ó... As opções de tá baixando... Gratuitamente... A gente tem um download rápido lá em cima... Se não me engano... A gente tem a opção de tá baixando gratuitamente... Você vai clicar aqui... Ó... Nesse... Baixar grátis... Tá bom? Ó... Clica nesse botão... Espera a contagem regressiva... E pronto... Vai abrir uma janelinha aí... Perguntando se você gostaria de fazer o download do jogo... Basta apenas que... Clicar... Fazer o download... Eu não vou fazer o download... Pois eu já tenho um APK aqui... Instalado no meu celular... E vou mostrar pra vocês... Como vocês vão fazer... Pra tá localizando o jogo aí... No seu smartphone... Tá bom? E pra você tá localizando o jogo... Pessoal... Basta tá abrindo aí... Seu administrador de arquivos... Do seu celular... Caso você não tenha... Eu vou deixar o link desse... Que é o ES File... Muito utilizado... Por muito... Pela mão... Com muitos usuários aí... E você vai... Daí... E você vai tá acessando... O armazenamento interno... Do seu celular... Tá bom? Ó... A gente clica em armazenamento interno... E vai... Diretamente aqui... Na pasta Downloads... Aqui vai tá... O nosso querido... Dead Space... A gente acabou de... Baixar... E basta a gente tá fazendo... Clicando aqui no botão Instalar... Ele é um APK completo... Não precisa mover pasta... Não precisa nada... Gente... É só você pegar... Clicar em Instalar... Ele já vai tá instalado no seu celular... Se ele for o 5.1... O Android 5... Ou inferior... Provavelmente não vai ter o bug do áudio... Mas se ele for o 6... Ou o 7... Que nem o meu caso... Vai ter esse bug do áudio... Beleza? Bom pessoal... E Dead Space é um dos melhores jogos... Que eu já joguei na minha vida... E é o meu favorito... Dos jogos... De consoles da geração anterior... Como o Playstation 3... E também o Xbox 360... Eu resolvi trazer o vídeo... Do jogo mobile dele aqui pra gente... Porque eu acho que ele traz uma experiência... Bem similar aí... Pra quem quer... Conhecer o jogo... Qual é o estilo do Dead Space... E tudo mais... E se você tem o Playstation 3... Ou o Xbox 360... Faça o favor... Compre os 3 jogos... Dead Space 1, 2 e 3... Porque realmente indico bastante... Tá bom? Bom... Eu vou ficando por aqui... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Se gostou... Deixa o like... Não esquece de se inscrever no canal...